O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Roberto Gomes Pedrosa, também conhecido apenas como Pedrosa, nascido no Rio de Janeiro, no dia 8 de junho de 1913, foi um jogador, dirigente esportivo e político brasileiro. Iniciou a carreira no Botafogo em 1930. Conquistou 11 vitórias, 4 empates e saiu derrotado de campo em 4 jogos. Devido às suas excelentes atuações na meta do Botafogo do Rio de Janeiro, Pedrosa foi convocado pelo técnico Luiz Vinhais para disputar a Copa do Mundo de 1934, na Itália. Juntamente com o outro goleiro germano, os zagueiros Silvio Hoffman, Luiz Luz e Otacílio, os meias Ariel, Canale, Valdir, Martim Tinoco e os atacantes, Luizinho, Valdemar de Brito, Amandinho, Patesco, Leônidas da Silva, Átilo e Carvalho Leite, o Brasil disputou a segunda Copa do Mundo, que naquela época era eliminatório, ou seja, se perdesse um jogo já estaria eliminado. Ingressou no São Paulo em 12 de setembro de 1938, data da fusão com o estudante paulista, de que o futuro dirigente já fazia parte. Naquela época o time do tricolor era assim formado, Caxambu, Agostinho Iracino, Feorotti, Damasceno e Lisandro, Mendes, Amandinho, Milani, Carioca e Paulo. O técnico era Vicente Feola, o mesmo que comandou nossa seleção na Suécia em 1958, quando conquistamos o primeiro título mundial. Segundo o Almanac do São Paulo, de Alexandre da Costa, disputou 32 jogos pelo clube entre 1938 e 1940 com 16 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Pedrosa defendeu as cores são paulinas até 1940, quando deixou os gramados. Pela seleção, o goleiro disputou 19 partidas, sendo duas oficiais. Os mais antigos costumavam dizer que o ex-goleiro jamais aceitou receber dinheiro para jogar. Seus contratos eram assinados em branco. Tamanha ligação com o futebol fez com que fosse homenageado de diversas formas. A praça situada em frente ao estádio do Morumbi leva o seu nome. Ainda em 1940, foi eleito conselheiro do São Paulo. Em 1941, foi nomeado diretor do Departamento de Futebol e, um ano depois, recebeu o título de sócio benemérito. Em 1943, foi indicado diretor do Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol, FPF. Em 1944, ocupou o cargo de secretário-geral da FPF e, em 1945, foi eleito membro do Conselho Regional de Desportos. Foi escolhido em 1946 para ocupar a presidência do São Paulo e sua profícua atuação deixou marcas indeléveis na vida do clube. Em 1947, foi eleito presidente da Federação Paulista de Futebol, cargo que exerceu após duas reeleições até 1954, ano de sua morte, com apenas 40 anos de idade. Ele também foi vereador de São Paulo por uma legislatura. O corpo de Pedrosa foi encontrado por sua empregada em seu apartamento, em Santa Cecília. No dia anterior, ela não tinha percebido que ele já estava morto, tendo imaginado que ele dormia. Segundo o jornal Folha da Manhã, ele teria sofrido um mau súbito no banheiro e, depois de cair, quebrando a privada, teria conseguido levantar-se e dirigir-se até sua cama. A autópsia acusou morte por intoxicação. Em 1967, foi criado o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em sua homenagem, com o Palmeiras sagrando-se campeão. Hoje, Roberto Gomes Pedrosa dá seu nome à praça em São Paulo, onde fica localizado o Estádio do Morumbi. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira deste ilustre profissional, seguem algumas de suas conquistas. Pelo Botafogo Campeonato Carioca, 1932, 1933 e 1934 Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, 1931 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.